Então pessoal, falando da fisiologia, da hematopoiese, falar da função das hemácias, dos eritrócitos, a função principal das hemácias é o transporte de oxigênio através da HB, que é a hemoglobina, tá certo pessoal? Então por que eu estou trazendo aqui função principal? Porque ela também tem como papel fazer o transporte do gás carbônico produzido pelas células, tá certo? Faz parte do metáforo celular para que ocorra a troca gasosa, a hematose, para que ocorra essa oxigenação dessas células, das hemácias, é a hemoglobina, que a hemoglobina nada mais é do que uma proteína composta por duas porções. A porção globina, que é o grupo proteico formado por aminoácidos, então essa formação de aminoácidos vai formar, que vai juntar e ter esse composto proteico, e também a porção M, que é o grupo prostético, que é formado por átomos de ferro. E uma observação importante, que é no ferro onde a hemoglobina vai ser responsável por transportar o oxigênio, onde ele vai estar ligado. Então por isso que existe até a questão da anemia ferropriva, quando tem deficiência de ferro, o animal tem também baixa questão da celularidade dos glóbulos vermelhos, né? O animal pode entrar nessa anemia aí. Por isso que o ferro é um dos elementos essenciais para a hematopoiese, para a eritropoiese, principalmente a produção dessas células vermelhas, e também para o carreamento correto do oxigênio, para a oxigenação correta do corpo, tá? Lembrar também que a hemoglobina, que é a proteína responsável por dar essa cor vermelha típica do sangue, tá certo? O pigmento hemoglobínico que dá essa cor vermelha ao sangue. E algumas considerações importantes sobre os glóbulos vermelhos, elitrócitos ou hemácias, aqui a sua produção é a eritropoiese, como a gente já viu, a síntese desses glóbulos vermelhos, né? É feita principalmente na medula óssea, tá certo? Que é um órgão hematopoietico, um dos principais. E tem a estimulação da eritropoitina, que é um hormônio glicoproteico que vai ser liberado pelo rim, também uma parte pelo fígado, tá? Pelo eritropogênio. Então, assim, é muito importante que a gente saiba disso aqui, né? Essas curiosidades de como, essa particularidade, na verdade, de como é formado, de como ocorre a produção, né? É uma coisa importante também, em detalhes aqui, nos mamíferos, sua morfologia, como a gente vê na imagem aqui, é um disco bicôncavo anucleado, ou seja, não tem núcleo, tá certo, pessoal? Gravem isso. Nos mamíferos, é um disco bicôncavo anucleado, então, ausência de núcleo nas hemácias. E a sua produção, ela é de acordo com a necessidade, atividade física, categoria do animal, tudo isso influencia, alguns estados patológicos também influenciam na produção. E, como a gente já falou, que a hematopoiese é um processo contínuo, é um processo que não para, né? E ele é dinâmico, porque com o tempo, essas células, elas vão sendo destruídas naturalmente, tá? Então, nos equinos, ela tem, em média, uma vida de 80 dias, até ela ser destruída. No gato, 70, 80 dias. Nos ruminantes, 125 a 150 dias, tá certo? E a partir disso, por isso que tem que estar sempre renovando essas células sanguíneas, tá certo? Para que mantenha aquele nível constante de celularidade necessária a todo o metabolismo corpóreo, né? A toda a homeostase. E as hemácias das aves, dos peixes, dos répteis, dos anfíbios, são em formato elipzóide, tá certo, pessoal? Como a gente vê na imagem aqui, e são nucleadas, ou seja, possuem núcleo. Continuem assistindo as videoaulas do canal, se inscrevam, ativem os sininhos das notificações, e fiquem ligados para os próximos conteúdos. Até a próxima aula, pessoal! Tchau! Tchau!